No capítulo 2, falando através de Jeremias, Deus relembra o que já havia feito por seu povo desde a libertação do Egito até a posse da terra prometida. Mas, apesar de toda a bondade de Deus, o profeta também relata em imagens fortes como o povo respondeu à bondade de Deus com maldade, egoísmo e desrespeito, numa troca desastrosa e pouco inteligente. O povo do Senhor não foi exatamente fiel do Egito até Canaã, mas ainda assim, os olhos misericordiosos de Deus conseguem enxergar os bons momentos entre ele e seu povo. Nos versos 2 e 3, Israel é descrito como uma noiva afetuosa, consagrada e que amava e seguia a Deus no deserto. Israel seria a nação que proclamaria a justiça e o amor divinos para todas as outras nações da terra. Do verso 4 até o 37, Jeremias relata a ingratidão e a falta de sabedoria do povo, que sem motivo passou a não mais buscar o Senhor, diz o verso 6, e começou a fazer mau uso das bênçãos que recebeu em Canaã, verso 7. As primeiras acusações são para os líderes do povo. Os sacerdotes não buscavam ao Senhor. Os levitas não tinham conhecimento prático de Deus. Os pastores e líderes se rebelaram e os profetas deram ouvidos aos deuses da terra. As nações cananitas eram mais fiéis aos seus deuses do que Israel a Jeová. Apesar de as nações crerem em falsos deuses, elas eram fiéis a esses deuses. Mas Israel, que viu grandes maravilhas das mãos de Jeová, trocou-o pelos deuses falsos das nações pagãs ao seu redor. As imagens fortes usadas neste capítulo dão a ideia de como Deus viu a rebeldia e a adoração prestadas por Israel para os deuses pagãos. O povo de Deus é comparado a uma jumenta no cio, que por seus impulsos corre atrás de um companheiro para satisfazer o desejo de obter o que quer. Apesar dos apelos de Deus para que Israel se voltasse para ele, a resposta de Israel foi Não, não adianta me chamar, porque amo os estranhos e irei atrás deles. Versículo 25 O capítulo termina num tom triste. Israel não percebe seu afastamento de Deus e não se arrepende. Suas ações são más e seu caminho é a destruição. Quais têm sido os seus caminhos? Que frutos eles têm produzido em sua vida? Se você está ouvindo esta mensagem agora, a voz de Deus ainda fala ao seu coração, dizendo Volte para mim. Amém.